Olá, segunda série! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. Então, abro por gentileza a postila de vocês na página 10, ok? Bem, no capítulo 1, nós estudamos movimentos literários que são muito cobrados nas provas de vestibular, né? O romantismo, o realismo, tá? E o naturalismo, ok? Bem, no capítulo 2, nós vamos estudar o parnasianismo, que também é frequentemente cobrado nos vestibulares, tá? Esse movimento, gente, se inicia na segunda metade do século XIX e é influenciado também por todas as transformações sociais derivadas da descoberta científica. Nós vimos, né, que o advento da ciência, das correntes de pensamento, cientificismo, darwinismo, impactaram toda a produção artística do século XIX, né? Bem, além disso, nós tivemos também a revolução nos meios de produção, o que favoreceu, né, todas essas transformações sociais favoreceram, né, o culto à razão, tá? Isso se exacerbou nesse movimento, denominado parnasiano, tá? Em que havia, né, um movimento que apresentou um grande apreço pelas artes e principalmente pela estética clássica, que é resgatada. Então, nós vamos ter aí um resgate da temática, da estética, uma valorização da cultura clássica que é tomada como ideal de beleza, de perfeição, tá? Então, os autores começam a privilegiar a máxima qualidade da forma. E aí, quando nós falamos em forma, né, muitas vezes o aluno fica se questionando o que seria forma, como assim forma? Bem, num texto, nós temos a forma e o conteúdo. O conteúdo, né, de respeito à temática, né, a mensagem que esse texto transmite ao leitor, as questões que são abordadas nesse texto, que são levantadas, as reflexões geradas por esse texto, tá? Ou seja, o conteúdo, né, o conteúdo está ligado, né, relacionado à temática, à mensagem, tá? As questões evidenciadas, abordadas, trazidas, levantadas nesse texto. E a forma? A forma está ligada à ideia de como, né, qual é a forma, né, usada para transmitir esse conteúdo. Então, quando a gente fala em forma num texto, a gente está falando em vocabulário, a gente está falando em sintaxe, a gente está falando em pontuação, tá? Ou seja, quais são os critérios formais, sintáticos, gramaticais, estilísticos, né? Então, no caso dos poemas, é a questão da versificação, das rimas, tá? A preferência ou não por sonetos, né, que são aquela forma fixa de fazer poema, né, que é em que a composição, né, os sonetos, a composição dos sonetos é a seguinte, são dois quartetos e dois terceiros, ou seja, duas estropes de quatro versos e duas estropes de três versos. Essa é uma forma fixa, né, a forma do soneto, tá? Então, quando a gente está falando em forma, a gente está pensando em tudo isso, né? Se aquele poema é um soneto, se aquele poema apresenta rimas, se essas rimas são ricas ou pobres, tá? Qual o tipo de vocabulário, se é um vocabulário rebuscado, se é um vocabulário mais simples, mais banal, mais cotidiano, tá? E quando a gente fala em conteúdo, a gente está falando na temática, nas reflexões, nos temas que são abordados naquele texto, tá? Então, voltando aqui às características do movimento parnasiano, a gente tem, né, autores que vão privilegiar a máxima qualidade da forma, ou seja, a máxima qualidade do vocabulário, das rimas, né, da forma do poema, então, uma preferência pelos sonetos, que são uma forma elegante, né, tomada como elegante de se fazer poesia, tá? Então, essa busca, né, a via no movimento parnasiano, essa busca pela perfeição dos detalhes, né, pela métrica, ok? Então, assim, em relação ao conteúdo, né, a forma se sobrepõe ao conteúdo, a forma é mais importante, a mais privilegiada neste momento, neste movimento, ok? Então, o que poderia servir de conteúdo, né, o que poderia servir de mote para o poeta? Tudo, tá? As coisas mais banais poderiam ser temas, os poemas parnasianos, tá? A poesia, né, era entendida, né, a beleza da poesia não estava no seu conteúdo, naquilo que era retratado no poema, mas sim no trabalho, tá? Então, muitas vezes, o trabalho do poeta parnasiano foi comparado ao trabalho do Lou Rives, tá? Por quê? Porque tem que ser um trabalho, né, de esforço, tá? De delicadeza, né, de moldar realmente as palavras de forma a construir algo tão precioso como um diamante, ok? Bem, então, era uma arte voltada para si mesma, né, era uma arte pela arte, tá? É uma arte que tinha a forma como elemento privilegiado, uma arte voltada para si mesma, né, para si mesma, desculpem, e a ideia de que a arte era tão trabalhosa quanto o trabalho de um Lou Rives, né? Fazer poema, fazer literatura era tão trabalhoso quanto fazer uma joia. Bem, então, é isso. Vamos voltar aqui para a pochila. Aqui na página 6, nós temos alguns trechos aqui na pochila que são muito esclarecedores. Vamos ler juntos? Bem, na segunda metade do século XIX, a sociedade estava transformada pelas descobertas da ciência e reevolução nos meios de produção. Assim, esta época favoreceu o culto à razão, que passa a ser influência direta na produção das artes. Dessa maneira, os autores começam a privilegiar a forma, como eu disse para vocês, e a perfeição dos detalhes e métrica de suas obras. Então, o nome parnasianismo, gente, tem referência à montanha na Grécia, o Parnaso. Só que a gente já consegue, né, pelo nome do movimento, perceber esse resgate da cultura clássica, tá? Bem, nesse estilo, o que se tem como valorizado é a beleza da forma, a beleza da arte puramente, sem os resquícios de sentimentalismo impregnados no autor. Essa beleza será trabalhada pelos poetas do movimento como uma escultura talhada, perfeita e detalhadamente, ok? A proposta por trás da exposição clara das formas é fazer com que a arte possa se voltar para si, deixando de ser uma escapatória para sofrimentos e desabafos do artista. Por isso, ela é isenta, marquem essa partia que é muito importante, ela é isenta de qualquer valor moral ou funcional, devendo refletir a sua própria estrutura e funcionar como um instrumento puro do belo. Então, percebam que esse movimento se opõe drasticamente ao romantismo e ao realismo, né? Então, a arte não era um escape de sentimentos, tá? E a arte também não deveria ser uma arte engajada. A arte, na verdade, ela é um fim em si mesma, né? Ela não tem que ter o comprometimento, o engajamento com nenhuma questão social, muito menos sentimental, tá? Então, o bonito, o puro, o belo está na própria arte, ela é usada como um instrumento, né? Para refletir a própria beleza artística, ok? Bem, características, então, do parnasianismo, marquem aí também objetividade no tratamento dos temas abordados, tá? Então, é deixado de lado qualquer subjetivismo, qualquer expressão de emoção. Impessoalidade, então, a visão do autor não interfere na abordagem dos fatos. Valorização da estética e busca da perfeição. Então, a poesia é valorizada por sua beleza em si, tá? E ela deve ser vista do ponto de vista estético. Então, é realmente um movimento alienado nesse sentido, né? Que não se ocupa das questões sentimentais, sociais. É um movimento focado na beleza e a beleza está na própria arte. Rimas ricas, uso de linguagem rebuscada, óbvio. Por quê? Se a gente tem uma exacerbada preocupação com a forma, isso vai estar presente de que maneira ali no poema? No emprego das rimas ricas, né? Que são aquelas rimas feitas entre palavras de classes gramaticais diferentes. Quando você combina um verbo com rima, desculpa, um verbo com substantivo, um adjetivo com um verbo. Por aí vai. Uso de uma linguagem rebuscada, vocabulário culto, tá? É um resgate, então, da mitologia grega. Então, temas ligados à mitologia grega, à cultura clássica, são muito frequentes, tá? Preferência por fonetos, que são essa forma fixa, né? Que apresenta dois quartetos e dois tercetos, tá? Duas estrofes de quatro versos e duas estrofes de três versos, tá? Valorização da metrificação e uso e valorização da descrição de cenas. E objetos, ok? Bem, essas são as principais características do movimento parnasiano. Eu vou, para finalizar a aula de hoje, a videoaula de hoje, eu vou fazer junto com vocês a leitura de um poema, né? De um trecho do poema de Olavo Bilac, que é um grande nome do parnasianismo no Brasil. Então, vamos lá. Ora, direis ouvir estrelas. Desculpa, desculpa, esse poema está na página 7, aqui, ó. Parnasianismo no Brasil, a gente tem aqui, ó. Ora, direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, com um pálio aberto, senti-la. E ao vir do sol, saudoso em empranto, ainda as procura pelo seu deserto. Pelo céu deserto. Direis agora, três loucados amigos, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, quais são as características do parnasianismo observadas aqui? A gente tem um soneto, né? Então, percebam que a gente tem aqui essa estrutura, né, de dois quartetos, ó. Um, dois, três, quatro. Então, primeira estrofe, quatro versos. Segunda estrofe, quatro versos. Terceira e quarta estrofe, três versos, né? A gente tem também algumas rimas ricas feitas entre palavras de classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem, no entanto, rimando com espanto, tá? Então, no entanto, é uma conjunção. Então, a gente tem uma conjunção que rima com o substantivo espanto. Além disso, nós temos um vocabulário rebuscado, culto, elegante, né? E há aqui o retrato, né, ali, de uma situação banal, que é abrir a janela e olhar as estrelas, conversar com elas, né? Então, a gente tem aqui algo banal, né, comum, curriqueio, sendo colocado aqui como temática deste poema. Ok? Bem, então, por hoje é só. Vou deixar aqui no final do vídeo a descrição da atividade devolutiva e também o dever de casa. E na próxima aula a gente vai corrigir essa questão que vai ficar como dever de casa hoje. Beleza? Beijinho pra vocês. Até a próxima aula. Tchau!